MÚSICA Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos iniciando mais um vídeo de World of Warships Replace. Bom galera, hoje geralmente esse vídeo não é para sair minha voz, né? Não, minha terrível voz. Mas eu estou passando aqui só para dar um recado. Eu não estou lançando o vídeo nas últimas 3, 4 semanas que eu fiz uma cirurgia. Então eu estou em tempo de recuperação, galera. Espero que vocês possam entender isso. Logo mais já vou estar conseguindo fazer um videozinho aqui, outro ali e voltar a todo vapor. Eu peço desculpa a todos vocês aí que devem estar esperando aí, né? Tanto World of Warships, Farm Simulator, SnowRunner, American Truck, Euro Truck, meu Deus. Mas tudo bem aí, pessoal. Logo, logo eu vou estar aí disponível. Fiquem tranquilos, correu tudo bem. Graças a Deus. Bom, então fique com esse replay aí, ao qual eu fiz uma belíssima partida com o Amag, totalmente Godzilla. Valeu galera, forte abraço. Não se esqueçam de inscrever-se, deixe seu comentário. Não se esqueça de deixar seu like. Forte abraço, valeu, fui. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Preciso de dados de inteligência. Não se esqueça de deixar seu like. Fique com Deus. 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 Preciso de dados de inteligência. Preciso de dados de inteligência. Inscreva-se-c tragedias. O que é isso? 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 O que é isso?